Temos um extremamente desagradável versão best-of para tirar a barriga de miséria nesta segunda-feira. Vamos ouvir. E hoje, no extremamente desagradável, temos de falar de alguém que me irrita muito. Eu nem costumo fazer isto, não costumo trazer para aqui as minhas ambirrações pessoais, vocês sabem. Acho que é bom distinguirmos as coisas, mas hoje vai ter que ser. Até pela data que estamos hoje a assinalar, eu tenho que falar de Daniel Leitão. Giro. Vocês conhecem? É um tipo... Acho que trabalha na Renascença também. Não sei, não costumo cruzar-me com ele. Acham, acham. Temos também um podcast chamado Que Vida É Tua? Não te ouve. E faz umas coisas na Benfica TV, outro canal que eu também não vejo. Não acompanho muito o trabalho, é certo, mas ele irrita-me muito. Porque é muito desagradável. E é desagradável porquê? Porque tem jeito para coisas para as quais eu não tenho jeito nenhum. Por exemplo, crianças. Ele tem muito talento com as crianças. As crianças adoram-no. Ele é tipo um parque de diversões. Faz barulhos, faz brincadeiras, conta histórias. Chega até ao ponto de eu tentar contar uma história aos meus filhos e eles dizerem não queremos, queremos o pai. O que é bastante humilhante. Na cozinha. Não é propriamente um as. Eu também não sou, é certo. E eu estava bastante contente com o facto dele não ser também. Só que há uns tempos houve aqui entre amigos uma competição. Um concurso de mousses de chocolate. E não é que ele se meteu naquilo, levou a coisa a sério e ganhou o concurso. É verdade. Fiquei a perceber que era também um cozinheiro mais prendado do que eu. O que me irrita ainda mais. E por fim, ele tem um problema grave. Que ele é muito simpático. E isso causa um grande contraste entre mim e ele. E acontece que às vezes os amigos nos convidam para ir a algum lado, para jantar, para almoçar, para um lanche. E se eu por acaso não vou com ele, vejo a desilusão no olhar das pessoas. Ela nem desfaixa nem perguntou. Então e o Daniel? Ah, ele não pôde vir. E percebo que há nas pessoas uma certa urgência de acabar com aquele encontro. Porque a única coisa que os motivava a convidar o casal era a presença do Daniel. Porque ele, na verdade, tenho que confessar, é extremamente agradável. Beijinhos, Daniel. Parabéns. E desfaixa-te a vir para casa, que temos aqui um bolo. E se não vieres, vou comê-lo tudo. Também acredito. Então, verdade. Parabéns, Daniel. Pá, dirijamos parabéns a vocês por conseguiram sacar palavras quase fofas da Joana. Quase, ultra fofas. Quase fofas. Sim, para dentro dela, não é verdade. Sim, sim. Ela foi extremamente agradável. Foi bastante, é verdade. Tu deves ser mesmo simpático, Daniel. Temos que ir ao médico, que ao novo está bem. Deve estar a sobreaquecer. Mas só amanhã, que hoje faz os anos. Acho que é melhor. Deixem-se para amanhã. Parabéns, Daniel. Muito obrigado.